A Faixa de Gaza é o território mais instável e perigoso para se estar nos dias atuais. Mesmo com uma guerra também acontecendo na Ucrânia, na Faixa de Gaza e em Israel, as coisas também estão fora de controle. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais antigos e complexos do mundo. Ele se arrasta há décadas sem solução à vista e tem causado um enorme sofrimento à população civil de ambos os lados. Os civis palestinos têm sido vítimas de Israel sofrendo ataques constantes israelenses, que causam mortes, ferimentos e destruição de casas e infraestrutura. Além disso, os palestinos vivem em condições precárias, com altos níveis de pobreza, desemprego e violência. Os civis israelenses também sofrem com o conflito. Eles são frequentemente alvo de ataques palestinos, que causam mortes, ferimentos e medo. Além disso, os israelenses vivem em um estado de constante tensão e incerteza. O conflito entre Israel e Palestina é um problema que precisa ser resolvido. Ele não é apenas uma questão de segurança, mas também de direitos humanos. Os civis de ambos os lados merecem viver em paz e segurança. O que é 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 o que